O deputado Jeleno Gomes participou da segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a finalidade de apurar as razões que motivaram o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina sintética, produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos. Na oportunidade, os parlamentares ouviram o professor de Química da Universidade de São Paulo, Gilberto Querice, criador da fosfoetanolamina sintética, que falou do início da pesquisa, realizada a partir de um trabalho no Hospital Amaral de Carvalho de Jaú, até a realização dos testes exigidos pelo Ministério da Saúde. Além de parabenizar o pesquisador, o deputado falou que durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, com a participação de pessoas de várias partes do Brasil, houve vários testemunhos de quem havia utilizado a substância e percebido uma importante melhora. Jeleno Gomes frisou que é necessário esclarecer para a população o que aconteceu para que os estudos fossem interrompidos. Os trabalhos da CPI estão previstos para serem concluídos até o início de 2018. Nesse período, serão ouvidos profissionais favoráveis e contrários à continuidade da pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo nessa CPI, fazer um trabalho com que a gente possa esclarecer para a população realmente o que aconteceu dentro desse período que vieram interromper esse estudo. Quem sabe hoje poderia já estar atendendo muito mais pessoas que precisam.